Muito bem, pessoal, mais um edital de concurso público divulgado aqui no Rio Grande do Sul. Foi divulgado o edital de concurso para a Prefeitura de São Sebastião do Caí. Neste vídeo vou mostrar para vocês o edital do concurso, quais são os cargos, conteúdos a serem estudados e também os cursos que nós preparamos aqui no PGF Concursos para ajudar vocês a conquistar uma dessas vagas neste edital. Esse edital que eu estou mostrando aqui na tela vocês encontram no site da bancalegaleconcursos.com.br e também no site da Prefeitura de São Sebastião do Caí. Bom, quais são as oportunidades oferecidas? Tem oportunidade para o cargo de contador com uma carga horária semanal de 21 horas e 30 minutos com geração de R$ 3.225,00. Tem uma vaga para procurador, para quem é formado em Direito e inscrição na OAB, é claro, 33 horas semanais, remuneração de R$ 5.298,00. Para professor, tem oportunidade para professor de séries iniciais e educação infantil, para 22 horas semanais, remuneração de R$ 2.412,00, sendo exigido curso superior em graduação para lecionar. Temos ainda professor de séries finais nas áreas de ciências, educação física, história, matemática e português. Ainda tem uma oportunidade para tesoureiro. Tesoureiro tem que ser formado em contabilidade ou economia ou administração. 40 horas semanais, remuneração de R$ 4.515,00. Tem ainda oportunidade para professor de atendimento educacional especializado, tendo que ter aquela pós em educação especial, também a remuneração de R$ 2.412,00 para 22 horas semanais. Bom, para ajudar quem vai fazer o concurso, nós temos curso completo com todos os conteúdos previstos no edital para os cargos de professor de séries iniciais e educação infantil, professor de história e professor de português. Se você vai fazer o concurso para professor de séries iniciais e educação infantil, professor de história ou professor de português, você pode adquirir o nosso curso completo, você vai ter todos os conteúdos previstos no edital para estudar. Quem for fazer para professor de outras áreas, nós não temos o curso completo, mas temos um curso com os conteúdos de língua portuguesa, legislação e a primeira parte dos específicos, que é igual para todos, professores, que é um conteúdo de conhecimentos pedagógicos, que eu já vou mostrar para vocês qual é. Professor, eu não vou fazer para professor, eu vou fazer para tesoureiro, procurador ou contador. Tem algum curso para me ajudar? Tem. Quem for fazer para contador, procurador ou tesoureiro, pode estudar com o nosso curso básico, que tem as disciplinas de língua portuguesa, focado aqui na Banca Legale, e legislação. Só não tem nesse curso a parte de específicos, porque essa muda de um cargo para outro. Então, essas são as oportunidades. Então, para qualquer cargo que tu for fazer, nós temos cursos aqui no PGF Concursos, para ajudar vocês, o nosso curso que é direcionado para o estilo de prova da Banca Legale Concursos. Nós trabalhamos já em muitos concursos da Banca Legale, há alguns anos ela já vem realizando concursos aqui no Estado, e nós temos acompanhado todos eles. Inscrições no concurso. Bom, as inscrições só abrem no dia 29 de dezembro. O edital foi publicado hoje, dia 22, mas as inscrições vocês poderão fazer somente a partir do dia 29 de dezembro. Aí, até o dia 26 de janeiro, vocês podem fazer a inscrição. Mas antes mesmo de se inscrever no concurso, vocês já podem começar a estudar, porque o edital já está publicado, já sabemos quais são os conteúdos, e os nossos cursos do PGF Concursos já estão disponíveis para vocês começarem agora mesmo o estudo e a preparação para chegar no dia da prova, prontos para conquistar essa vaga. E que dia que é a prova? Está aqui também no cronograma. 4 de março, 4 de março. Então, pessoal, praticamente dois meses para estudar, porque agora, festas de fim de ano, vocês não vão conseguir estudar muito, que eu sei. Mas, quando chegar ali, o dia 1º de janeiro, vocês vão estar animados para estudar, então, para chegar lá em março sabendo tudo. E vocês têm dois meses. Tem o mês de janeiro e o mês de fevereiro para estudar e se preparar para este concurso. Nós já temos no nosso curso por videoaulas muitas aulas disponíveis. As que faltam ainda vamos gravar agora. E, até essa data, vocês vão ter tudo lá no curso, com tempo suficiente para que vocês assistam às aulas, treinem com questões e revisem até o dia da prova. Muito bem. Então, essas são as informações principais que nós temos aqui. O valor da inscrição para qualquer um dos cargos é de R$ 100. O edital vai trazer no seu corpo o quadro de provas, que está aqui. Quem estiver acompanhando, na página 10 do edital, está o quadro de provas. Quem for fazer para professor de qualquer área, é o primeiro quadro. Quem for fazer para contador, procurador ou tesoureiro, é o segundo quadro. Bom, primeiro, explicando para professor. Para professor, a prova vale 90 pontos e tem mais 10 pontos que vocês podem conquistar com a prova de títulos. Professores que tenham especialização, mestrado, doutorado, poderão pontuar com esses títulos. Bom, o que é a prova objetiva? São 40 questões. 10 de português, 10 de legislação e 20 de conhecimentos específicos. Esses conhecimentos específicos, que são 20 questões, são dois conteúdos que têm. Porque tem específicos primeira parte e específicos segunda parte. O específicos primeira parte para professor é igual para todos. Então, qualquer área que você for fazer, a primeira parte dos específicos é igual. A segunda parte que muda de uma área para outra. Na segunda parte de história estão conteúdos de história. Na segunda parte de séries iniciais de educação infantil estão conteúdos dessa área. Então, é isso. Essas são as 40 questões. Quem for fazer para professor de séries iniciais de educação infantil, professor de história ou professor de português, nós temos o curso completo com todos os conteúdos. Para as outras áreas de professor, nós temos o módulo básico para professor com português legislação e a primeira parte dos específicos apenas não tendo a segunda parte. Pessoal, uma informação importante. Vocês têm que acertar, no mínimo, metade em cada disciplina. Quem não acertar metade está eliminado no concurso. Então, das 10 questões de português, tem que fazer 5. Das 10 de legislação, tem que acertar 5. Das 20 de específicos, tem que acertar 10. Então, não pode vacilar em nenhuma disciplina, porque senão pode ficar eliminado do concurso. Além disso, é importante que vocês saibam que a prova que mais vale pontos é a de específicos. Porque cada questão que você acerta nos específicos, você pontua 2,60. Cada questão que você acertar em português, 2 pontos. Cada questão de legislação, 1,80. Então, essa é a pontuação para os cargos de professor. Para os outros cargos, quem vai fazer para contador, procurador ou tesoureiro, são três disciplinas. Português, legislação e específicos. Para quem não gosta de matemática, uma boa notícia. Nesse concurso não é cobrado matemática aqui, como acontece em outros. Só português, legislação e específicos. Muito bem. Aí, a prova vale 100 pontos, porque para esses cargos não tem prova de títulos. São, na pontuação, o que mais vale é o específico, valendo 2,70 cada uma. Português vale 2,5 e legislação vale 2,10. Também tem que acertar no mínimo metade em cada disciplina para não ser eliminado. E aí nós temos um módulo básico, então, com português e legislação, para ajudar vocês a estudar esse conteúdo. Professor, eu já estou estudando há um tempo para concursos e eu me saio bem em português. Tem como fazer só a parte de legislação? Tem. Tem o módulo também só com conteúdo de legislação para quem preferir. Muito bem. Então, é isso que nós temos aqui na apresentação das disciplinas. E agora nós vamos lá para o anexo do edital. O anexo 1 vai trazer as atribuições de cada cargo, o que faz o ocupante de cada cargo. E o anexo 2 vai nos mostrar os conteúdos que vocês têm que estudar. Bom, língua portuguesa, para todos os cargos, o conteúdo é o mesmo. É um conteúdo que a Banca Legale sempre coloca nos seus editais. Pensando nisso, o professor Daniel gravou aulas focadas nesse conteúdo. Nas aulas, o professor Daniel vai mostrar todos esses assuntos para vocês. E no final, ainda vai corrigir algumas provas aplicadas em concursos pela Banca Legale. Mostrando para vocês, justamente, como que a Banca Legale formula as questões, como são as provas da Legale. Para que vocês, além de estudar todo o conteúdo que está no edital, também saibam como são as provas e possam treinar. Porque as provas são disponibilizadas em PDF, vocês poderão resolver as questões de língua portuguesa e depois acompanhar a correção com o professor Daniel. Esse é o conteúdo de língua portuguesa. Legislação, as aulas são comigo. E aqui nós vamos estudar alguns artigos da Constituição Federal, a Lei Orgânica e o Estatuto dos Servidores, o Regime Jurídico dos Servidores, aqui de São Sebastião do Caí. As aulas sobre a Constituição Federal, eu já gravei, já estão disponíveis para vocês. São esses artigos aqui listados. E a cada grupo de artigos, a cada assunto que a gente estudar na Constituição, tem um simulado para vocês treinarem depois da aula. Um simulado todo com correção em vídeo para esclarecer qualquer dúvida. Na legislação, agora que saiu o edital, eu vou gravar as aulas agora nos meses de janeiro e fevereiro. E depois que eu concluir a gravação das aulas, vai ter também um simulado sobre as leis municipais, para que vocês possam também fazer um treino. Esse simulado que também vai ser corrigido e comentado em vídeo, para esclarecer quaisquer dúvidas que vocês ainda têm. E aí vem os específicos. Conforme o cargo por qual eu te inscreva, aqui estão os específicos que tem que estudar. Para contador, um conteúdo bem extenso, envolvendo contabilidade, e envolvendo a nova lei de licitações. E aí, quem precisar estudar a nova lei de licitações, nós temos também um curso no site PGF Concursos, que aborda esta lei 14.133 de 2021. Bom, aí está todo o conteúdo do contador, vocês podem ver que são bastante coisas a estudar. Depois tem o conteúdo para procurador. Nós não temos um curso com todo esse conteúdo, mas nós temos um módulo extensivo no site PGF Concursos, para concursos de advogado e procurador de município. E muitos desses assuntos vocês vão encontrar nesse nosso curso extensivo. E aí, para quem for fazer outros concursos na área jurídica, esse curso vai ficar disponível por um ano para vocês, esse curso para advogado e procurador. Então, vocês poderão também utilizar este curso em outros concursos que vocês venham a realizar. Bom, quem for fazer para o cargo de tesoureiro, o conteúdo envolve o código tributário, um pouco de direito tributário, um pouco de direito administrativo e um pouco de contabilidade. Os conteúdos estão misturados aqui. Quem precisar também, nós temos curso sobre a lei de acesso à informação, temos o curso sobre a lei de improbidade administrativa, que é a Lei 8.429, temos também um curso de direito tributário, para quem nunca estudou direito tributário, temos também no PGF concursos um curso sobre direito tributário, também tem um curso de direito administrativo, para concursos da banca legale. Todos esses cursos podem ajudar vocês nessa parte específica. E professores? Como é que é o específico de professores? Para professores, tem a primeira parte, que é igual para todos, e a segunda parte, que é diferente para cada área. Quem fizer o nosso curso, chamado Módulo Básico Professor, vai ter as disciplinas de português, legislação, e essa primeira parte de específicos no curso. Essa primeira parte de específicos, são conteúdos de pedagogia e conteúdos de legislação. Aí eu gravei as aulas de legislação, e a professora Jéssica Ferraz gravou as aulas da parte pedagógica. Então, com a professora Jéssica, vocês vão estudar desenvolvimento da criança e adolescente, projetos pedagógicos, teorias educacionais, concepções pedagógicas, mediação de aprendizagem, todos esses assuntos a Jéssica vai trabalhar com vocês. E eu vou mostrar para vocês essas leis que estão aqui no edital. O Código Penal, não se assustem, não é todo o Código Penal, apenas os artigos 312 a 327, que são os crimes contra a administração pública. Depois a gente vai estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8.429, a LDB, que é a Lei 9.3, 9.4 de 96. Esses são os conteúdos que nós vamos estudar, então, em legislação. Quem fizer o curso completo para professor de alguma área, ou o módulo básico para professor, tem esse conteúdo incluído no curso. Bom, e aí, conforme o cargo de professor que você vai concorrer, muda a segunda parte. Quem for fazer para séries iniciais de educação infantil, aqui está o conteúdo a ser estudado, que envolve, claro, conhecimentos de educação infantil e também de anos iniciais. Aqui a professora Jéssica Ferraz trabalha todos esses conteúdos. A Jéssica, que é graduada em pedagogia, e é professora concursada também em município, conhece bastante desse conteúdo, e, principalmente, como que isso cai em provas da Banca Legale, dando para vocês o direcionamento que vocês precisam. Depois vem o conteúdo do professor de Ciências, professor de Educação Física, professor de História. Aqui em História, nós também temos o curso completo. O professor Wander Duarte gravou as aulas sobre esse conteúdo, trabalhando todos esses assuntos com vocês no curso. Depois, o curso de Português. E Português, pessoal, o Daniel, que também dá as aulas de Língua Portuguesa, trabalha esse conteúdo com vocês. E aqui, pessoal, nesse conteúdo específico, para professor de Português, além daquilo que é estudado lá no básico de Língua Portuguesa, tem conteúdos mais específicos. E o Daniel gravou aulas específicas sobre isso, falando para vocês sobre linguagem, concepção de linguagem, dialogismo. entra aqui um pouco de literatura também. Então, tudo que tem aqui nesse conteúdo, que não foi estudado na parte de Língua Portuguesa, o professor Daniel complementou específico aqui para professores de Língua Portuguesa. Então, é isso. Depois vem o conteúdo para professor de Matemática e professor de Educação Especial. É isso, pessoal. Então, é isso. Essa é a nossa breve análise aqui do edital. Vocês já podem se inscrever no nosso curso preparatório e iniciar agora mesmo a preparação para o concurso da Prefeitura de São Sebastião do Caí. Espero vocês. Obrigado. 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 Obrigado.